Essa opção de carrossel de plano de fundo é um recurso que muita gente não tá gostando, ainda bem que é fácil de resolver. Portanto, se você tá aí com esse probleminha, você ativou sem querer aqui, esse carrossel de plano de fundo e você não tá gostando porque realmente tá aparecendo mais com anúncios do que plano de fundo interativo. Meu amigo, apesar de ficar, toda vez que você ligar a tela, aparecer um plano de fundo diferente, não tá bacana porque tá aparecendo mais com anúncio, como eu já falei. Pra quem não me conhece, eu sou o Darlos Lima e vem comigo ver como é que desativa aí, de vez, essa opção de carrossel de plano de fundo. Pois bem, pessoal, então vamos lá. Deixa eu desbloquear aqui o aparelho. O que você vai fazer aqui? A primeira coisa que você vai fazer é aqui, olha só, ir até configurações. Chegando aqui, a segunda coisa que você vai fazer é deixar o like nesse vídeo aqui. Deixa o like porque isso é muito importante e eu gosto muito de ver também aí a opinião de vocês nos comentários, né? Já comenta aí qual que é o teu aparelho e no final do vídeo comenta se funcionou nele aí essa dica aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui você vai subir até aplicativos, no caso aqui apps, tá bom? Aqui você vai até gerenciar apps. Agora você vai aqui nos três pontinhos aqui em cima, clicou, vem aqui em mostrar todos os apps. Agora você vai pesquisar por carrossel. Carrossel, tá aqui, olha só, carrossel de plano de fundo. Aqui você vai desinstalar, tá bom? Você pode desinstalar, clica em ok. Olha só, pronto, o aplicativo foi desinstalado e agora não vai ter mais essa terrível, aqui olha só, né? Essas terríveis, esses terríveis planos de fundo. Vamos aqui bloquear a tela novamente. Olha, já foi desinstalado. Agora você vem aqui no aplicativo de temas, aí você vem aqui no seu perfil, temas e aplica o tema clássico, tá bom? Você clica aqui em aplicar, que é para definir aí tanto o plano de fundo da tela inicial como da tela de bloqueio novamente. Olha só, certo, tela inicial e agora a tela de bloqueio. Agora não vai ter mais aquela opção de ativar o carrossel de plano de fundo, tá? Então pessoal, é dessa forma que você desinstalar esse aplicativo. Mais uma dica bem bacana, é que você vem aqui, olha só, nesse aplicativo 99 aqui, olha só, 92 no caso. Algum em Xiaomi já vem com ele já instalado, então você clica aqui em desinstalar, desinstalar e pronto. Que esse carrossel de plano de fundo pega as imagens desse aplicativo aí de 92, né? Que é uma rede social chinesa. Então, feito isso, resolvido o seu problema desses planos de fundo, né? Que parecem mais anúncios. Então, comenta aqui embaixo se funcionou ou não no seu aparelho. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.